Vamos comprar sapato lá na Stop Stock? Vamos lá, depois de comprar sapato na Stop Stock, vem comprar jaqueta aqui na California Race. O negócio é o seguinte, o COI é o último mês de venda dele aqui no Brasil, certo, COI? Depois volta às vendas normais para os estereiros, Estados Unidos e Europa de uma maneira geral, porque o inverno vai acabar aqui e vai começar lá. Então eu te dou o endereço no final, vem cá ver, ele vai continuar vendo, tem uma novidade, hein? Chega mais aqui, COI. Olha aqui, ó, jaquetas de nylon de paraquedas, olha o que tem de cor, ó. 17.900 cruzados, tamanho pequeno, médio, grande, 2G, 3G, 4G, quer dizer, você pode ser o tamanho de um armário, uma porta, um guarda-roupa, geladeira, não importa. Você vai comprar jaqueta legal, de prima. Dá uma olhada, o acabamento da jaqueta dele é uma estupidez, bicho, ó. Olha o zíper que ele usa, olha o material, o material é nylon de paraquedas mesmo, quer dizer, paraquedista chega aqui e põe a mão e fala, é isso aí mesmo, a exportação. Para exportar não dá para brincar, xará. Olha aqui, ó, outro produto de primeira categoria, coisa que ele bolou também. Veludo em cima e nylon de paraquedas embaixo. Não toque diferente na jaqueta, fica super elegante mesmo. Agora eu quero que você dê uma olhadinha nessa daqui, ó. Aqui, meu, ó aqui, ó. A jaqueta do COI, veludo em cima e gabardinho embaixo. Gabardinho com veludo. Fó, gente, o que é a jaqueta dele é quente, não é brincadeira, não passa frio aqui dentro. O acabamento da roupa dele é impecável. Sabe o que é impecável? Anota aí que eu vou dar o endereço já, já. Primeira novidade, quem vier aqui, ó, para começar, os peixes que eu te falei, que é R$17,900 uma, R$18,900 a outra e R$19,900 a outra, você pode dividir em duas ou três vezes e tem um pequenino acréscimo. Agora, se você não quiser dividir, pode pagar a vista também, está numa boa. Aceita um chatinho pré talvez, né? Quem vier aqui comprar qualquer uma das jaquetas, vai preencher um cupom e botar numa urna. No fim de agosto, nós vamos sortear uma passagem de ida e volta para os Estados Unidos para uma pessoa, para um ganhador. A chance é muito boa, hein? A chance é muito boa. Pode vir aqui que vai valer a pena. Vamos dar o endereço? Palameja Lorena, 1784. Telefone 643990. O pessoal do interior que vai fazer a encomenda é 223-8513. 223-8513, Lorena 1784, California Racing. Vamos embora comprar colchão lá na Sonocentro.